O mundo não gira, ele capota Hoje tu pisa, amanhã tu implora A novinha de 18 anos Japonesinha da PPK O planeta capota, o universo vira Faz o que achar melhor Japonesa da Chota Pink Ficou roxa, sendo arroçando nos menor 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 Coxa, sinto a roça do meu pé no ar